Graças a Deus! Vamos começar com os versos que nós olhamos esta noite. Nós gostaríamos de ler todos os versos deste capítulo. Amém? Dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Agil, dizendo, acaso o tempo de habitar desvoz em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado o muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, festivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe o parapolo num saquiel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que o veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para a casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Agil, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Amém. Então a razão que ele leu tudo isso, é porque pregávamos disso esta manhã. Hoje à noite é o segundo capítulo. Mas para entender e compreender, precisamos perceber o que lemos esta manhã. Deus chamou o seu povo para construírem o templo. Este foi o segundo templo. O templo de Solomão foi destruído pelo inimigo. E as pessoas estavam de volta em Israel, quarenta anos. E eles pararam de trabalhar, construir a casa de Deus. Como diz naquele capítulo, Deus diz, Minha casa está em ruínas. Enquanto que todo homem vai para sua própria casa. E ele disse, considere seus caminhos. As suas prioridades estavam todas erradas. Eles puseram o seu próprio interesse primeiro. E o reino de Deus segundo. E por causa disso, Deus parou de abençoá-los. Ele retirou a sua bênção. E tudo o que eles tentavam fazer, veio a nada. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Deus enviou o seu profeta. Ele falou a palavra. E então, aqueles que temiam o Senhor. Obedeceram a Deus. E eles começaram a construir o lar de Deus. Então, vamos ver o que acontece no capítulo 2. Começando no capítulo 1. Por favor, obrigado. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, o vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Deus é bem específico. Quando a sua palavra chegou. Talvez você não se importa com a palavra de Deus. Mas eu te imploro para ouvir e escutar quando Deus fala. Porque em algum dia Deus dirá a você. No segundo ano, no sétimo mês, a palavra veio a você. Ele terá a data exata. Quando Ele falou com você. Terá um dia em que todo o homem da humanidade se levantará diante de Deus. Ainda que você possa esquecer. Ele não esquecerá. Quando Ele falou a sua palavra para você. Eu tenho orado. Para que Deus falasse poderosamente hoje à noite. E que você ouvisse a voz de Deus e não do homem. Vamos considerar o que Ele está dizendo para nós. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote e ao resto do povo, dizendo. Deus fala para os indivíduos. Ele sabe, conhece seus nomes. Ele conhece o seu nome. E Ele fala com você. Ele te trouxe aqui hoje à noite. Porque Ele tem uma palavra para lhe dizer para você. Então escute cuidadosamente o que Deus diz. Amém. Verso 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vê-te agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Este foi o segundo templo. O templo de Solomão foi feito com grande ouro. Foi muito belo para olhar nele. Mas agora os materiais para este templo foram inferiores. E alguns que se lembraram do templo de Solomão ficaram desanimados. E eu quero te perguntar hoje à noite. Você é uma daquelas pessoas que você olhe para trás. E você diz Oh, era bem melhor com eu nos últimos dias. Deus tem algo a dizer a respeito disso. Eclesiastes 7, verso 10. Jamais digas Por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Não diga Que os dias antigos, anteriores, eram melhores do que os de agora. Deus diz Não é sábio perguntar dessa forma. Eu tenho que lidar com isso muitas vezes nesta igreja. Porque as pessoas estão constantemente saindo. E aquelas que permanecem Elas olham para trás. E elas dizem Foi bem melhor naquela época. Eu não escuto a isso. Eu refiro a este versículo. Porque o que você está dizendo é Deus não é o mesmo que Ele era no passado. Deus é sempre o mesmo. O seu poder e sua voz são os mesmos. O seu espírito é o mesmo. A sua palavra nunca muda. E você pode ter o mais da presença de Deus Agora, como você já teve no passado. Você pode ter o mais da presença de Deus Que você já teve em outra hora. Irmãos e irmãs, parem de olhar para trás. Você não está sendo sábio. Deus é o Deus do melhor. Deus é o Deus do maior. E o que Ele tenha feito no passado Ele pode fazer o melhor agora. Ele pode fazer o maior no futuro. Você não deixou Deus se cansar. Você só conhece Deus um pouco. E há tanto mais. Deus quer te ensinar muito mais. Deus quer operar na sua vida muito mais. Não diga que os dias antigos eram melhores. Deus diz, não é sábio perguntar com esse respeito. Vamos escutar o apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Amém. Paulo diz, que ele ainda não chegou. Ele sabia que houve muito mais ainda. O seu tempo era curto. Mas ele era um homem extremamente focado. Ele disse, essa é a única coisa que eu faço. Esquecendo daquelas coisas que estão para trás. Irmãos e irmãs, Deus tira vocês hoje à noite. Esquece daquelas coisas para trás. Pare de olhar para trás. E vai avançando para as que diante de mim estão. Deus tem um futuro para você. Deus tem um melhor para você. Deus tem um maior para você. Para de olhar para trás. Hoje à noite você entrou. Com o fardo do seu passado nos seus ombros. Mas você sai hoje à noite. Sabendo que Deus tem um melhor e um maior para você. Você pode conhecer a Deus melhor. Você pode chegar mais próximo de Deus do que nunca. Você pode ter a presença de Deus em forma maior do que nunca. Como pastor dessa igreja, eu quero mais de Deus. Eu quero homens e mulheres orando com todos os seus corações. Para que Deus visite esta igreja. Em poder, força e glória. Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca diminui. Ele nunca diminui. Deus diz, eu sou o Senhor. Eu não mudo. Então vocês, filhos de Jacó, não são consumados. Amém. Este é o apóstolo Paulo. Mas escute o que Deus fala a Moisés. Era de um tempo especial. Eles acabaram de sair do Egito. Faró e 600 carruagens dos seus homens estavam os perseguindo. O mar vermelho bloqueou que eles continuassem. Tinha montes e montanhas dos dois lados. Então os filhos de Israel não podiam ir para trás. Não poderiam ir para a esquerda. Nem para a direita. E não poderiam ir adiante. E alguém aqui nesta noite está nessa posição. Você não sabe o que fazer. Isso é o que Deus disse para Moisés. Exodos. Amém. 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 Dê a profecia. Ela sabe que as versões estão vindo. Diz o Senhor a Moisés. Por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marcham. Amém. Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem. Somente há um caminho para o Filho de Deus ir. Estamos indo adiante. Estamos marchando para a glória. Estamos em nosso caminho para o céu. Saímos do Egito. Saímos da escravidão. Fomos liberados pelo sangue do Cordeiro. E agora estamos em nosso caminho para a terra prometida. Manda os filhos de Israel que irão adiante. Manda os filhos de Israel marcharem. Nesta igreja. Nós não vamos olhar para trás. Nós iremos à frente. E você também deve fazer isso, irmão. E você, irmão. Deus tem um futuro para você. Amém. Então, vamos voltar para o Haggai, capítulo 2. Amém. Amém. Verso 4. Esta é a palavra que Deus falou para mim esta semana. Talvez alguns de vocês serão pastores algum dia. Deus tenha misericórdia sobre suas almas. Amém. Você acha que parece fácil? Parece fácil. Parece fácil. Parece, né? Tudo que o Peter faz é abraçar as pessoas e ter café. É um trabalho fácil. Tudo que o Peter faz é abraçar as pessoas e tomar café com eles. Eu faço demais. Mas deixe-me te dizer, vocês ficam abertos a todo desânimo. Amém. Algumas pessoas trazem grande alegria ao meu coração. Mas as outras trazem grande tristeza. Amém, Jonathan. Amém. Eu amo aquele cara. Às vezes. Amém. Esta é a palavra que Deus falou para mim. Porque eu olhei para trás e olhei para os desânimos, desapontamentos, decepções. E eu posso dizer, sinceramente, que este ano eu considero terminar. Eu posso dizer que, sinceramente, este ano eu considerei o terminar. Amém. Eu, na verdade, eu pensei na minha mente como eu ia fazer isso. Graças a Deus por aqueles que oram pelo seu pastor. Eu te imploro, orem mesmo, por favor. Por favor, continuem a orar. Mas Deus disse para mim. Seja forte. E trabalhe. Porque eu estou com você. Amém. Eu digo isso a todo mundo que querem trabalhar para o reino de Deus. Seja forte. Nele. E trabalhe. Porque Deus está contigo. Deus. Deus com seu poder. Deus com sua força. Deus com seu encorajamento. Ele está com você. Ele está com você. Ele te ajudará. Ele não te falhará. Sejam fortes, irmãos e irmãs. Nesta igreja, sejam fortes. Trabalhe. Porque Deus está com você. Deus está com esta igreja. E eu continuarei trabalhando. Com toda a força que Deus me dá. Porque eu creio que Ele está comigo. E que Ele me apoiará. E esse é o único jeito de você suceder o seu trabalho para o reino de Deus. Você não tem nenhuma força por si próprio. Amém. Zechariah 4, 6. Pois assim. Ah. That's right guy. Zechariah. Amém. Eu te digo que esse versículo grita para fora para mim. Tomei uma oração. Deus diz para todo homem que vai ser um pastor, que vai ser evangelista, missionário, trabalhador. Esse versículo. Não por força. Não por sua própria força nem poder. Mas por meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que essa igreja começou. É assim que essa igreja continua. E se tivermos uma vez que tirarmos os olhos desse versículo, a obra para imediatamente. Eu não me importo quem tu és. Eu não me importo com os dons que você tem. Porque sem o Espírito de Deus, você não alcançará nada. 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 Amém. 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 Eu posso dizer seriamente que eu creio nisso com todo o meu coração. Este é o ensino desta igreja. E eu jamais o mudarei. Assim que eu sou pastor, eu pregarei disso. Preaching sem o Espírito não é nada. E não realiza. Realiza não alcança nada. E o canto das músicas cristãs sem louvor não é louvor. Sem o Espírito não é louvor. E a oração sem o Espírito. Bate o teto e desce. Mas quando o Espírito de Deus está sobre você. Então tudo muda. Então é louvor. Então é pregação verdadeira, real. Então é a oração real que abala o reino das trevas. Amém. Vamos voltar ao Haggai. capítulo 2, capítulo 2, capítulo 6. Capítulo 2, capítulo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Deus fez antes e pode fazer de novo. Quando Ele quiser. Quando Deus soberano quiser. Ele pode abalar os céus e a terra. E isso significa, obviamente, que Ele pode abalar a sua vida pequena. Se tiver alguém em rebeldia contra Deus hoje à noite. Saiba disso. Que Deus, em um segundo, pode abalar a sua vida pequena. Então eu sugiro a você. Que você termine a sua rebeldia contra Deus. Que você repente dos seus pecados. Que você crê no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Amém. Verso 7. Farei abalar todas as nações. E as coisas preciosas de todas as nações virão. E enxerei de glória esta casa. Jesus hears as nações. Ele diz que Ele vai preencher o templo com glória. Nós queremos os nossos templos cheios de glória. Mas antes de Ele fazer isso. Ele abala. E Ele está abalando esta igreja hoje à noite. Seja abalado. Seja abalado. E teme a Deus. Então Ele pode te encher com Sua glória. Amém. Verso 8. Minha é a prata. Meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém. O templo anterior teve muito mais ouro e prata. O segundo templo não foi tão rico quanto Ele. Mas Deus estava dizendo que não importa. Ele é dono de toda a prata e todo o ouro. Amém. Verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então pare de olhar para trás. Deus é o Deus do Maior. E qualquer experiência que você teve com Deus no passado. Graças a Deus por ela. Mas Deus é um Deus do Maior. Deus é um Deus do Melhor. Ele tem coisas melhores para você. Ele quer te preencher com a sua glória. Busque a Ele nesses dias. Como você nunca buscou antes. Amém. Is that the end of Haggai chapter 2? Yes. Ok, we go to Zechariah 8. Beginning at verse 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas. A saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos. Para que o templo fosse edificado. Amém. Então este homem, Zechariah. Ele vivia na mesma época que o Haggai. Ele era um profeta. E Deus estava falando com ele. A respeito do prédio. Da construção do templo. E colocando o Valicerce. E isso que Deus diz. Que suas mãos sejam fortes. E essas palavras te encorajam. Te encorajam na sua caminhada. E no seu trabalho. Para Deus. Que as suas mãos sejam fortes. Porque Ele está com você. Amém. Verso 10. Porque antes daqueles dias não havia um salário para homens. Nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava. Nem para o que saia. Por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens. Cada um contra o seu próximo. Amém. Ele está dizendo sim. Os dias antigos eram ruins. Ele está dizendo sim. Os dias antigos eram ruins. Mas vamos ouvir o que Deus tem a dizer sobre o futuro. Verso 11. Ouvei o que Deus tem sobre o futuro. Mas agora não sereis para com o restante deste povo. Como os primeiros dias. Diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que ouvem a palavra esta noite. Para aqueles que se arrependam de qualquer pecado. Que Deus apontou na vida deles. Para aqueles que são dispostos a mudar. Deus disse Ele mudará as suas circunstâncias. Amém. Verso 12. Porque haverá sementeira de paz. A vida dará o seu fruto. A terra a sua novidade. E os céus os seus orvalhos. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. Amém. Deus está falando espiritualmente. Espiritualmente. Que você possa ser abençoado. Espiritualmente. O passado talvez não era bom. Você passou por um tempo difícil. Mas se você vai mudar o seu coração esta noite. Se você vai voltar a Deus hoje à noite. Se você vai deixar que esta noite seja o começo de algo novo na sua vida. Então espiritualmente. Deus pode mudar a sua vida. E depois o verso 13. E há de acontecer. Ó casa de Judá. Ó casa de Israel. Que assim como fostes maldição entre as nações. Assim vos salvarei. E sereis bênção. Não temais. E sejam fortes as vossas mãos. Amém. Deus pode fazer algo em você. Que você vai se tornar uma bênção para os outros. As pessoas mais miseráveis e infelizes. São aquelas que vivem para si mesmos. Mas se você quer a alegria do Senhor. Então deixe que a sua vida seja uma bênção para os outros. Que Deus pode trazer a sua presença através de você. Para os outros. Ele pode trazer palavras de conforto e consolação através dos seus lábios. Ele pode te usar para encorajar seu irmão ou irmão. E que você vai virar uma bênção. Amém. Não temais. E que as suas mãos sejam fortes. Amém. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Como pensei em fazer-vos mal. Como pensei em fazer-vos mal. Quando vossos pais me provocaram a ira. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu não me arrependi. Amém. O próximo verso. Assim pensei de novo em fazer bem. A Jerusalém. A casa de Judá nesses dias. Não temais. Amém. Deus planejou fazer o bem ao seu povo. Este é Deus. Ele planejou fazer o bem ao seu povo. Não temas. Deus pode cooperar todas as coisas juntas para o seu bem. Amém. Verso 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falei a verdade. Falai a verdade. Cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas. Segundo a verdade. Em favor da paz. Amém. Falando a verdade. Falando a verdade. Para ser justo. Reto. Amém. Verso 17. Nenhum de vós pensei mal no seu coração contra o seu próximo. Nem amei o juramento falso. Porque a todas essas coisas eu aborreço. Diz o Senhor. Amém. Não pense mal no seu coração contra o seu irmão ou irmã. Deus vê até o dentro dos nossos corações. Não pense mal sobre o seu irmão ou irmã. Não ame o juramento falso. Amém. Não faça isso. Deus diz. Todas essas coisas são coisas que eu aborreço. Deus aborrece a maldade. Ele aborrece o pecado. Ele jamais mudará. Ele vê todos os nossos corações. Somos todos abertos diante dele. Tomaremos o pão e o vinho agora. Eu quero que você examine o seu coração. Isso é somente para os cristãos. Mas se há pecado entre você e Deus. Peça a Deus para te perdoar. Para te limpar. Pacifica-se com seu irmão ou irmã. Vá para a cruz. Peça a Deus para que Ele te perdoe os seus pecados. E te limpe com seu precioso sonho. Amém.